Aí Abraão, platando ali naquele platô de baixo, a gente falado. Aí você tinha falado pra que manga gosta de ficar perto da outra, eu deixei com 5 metros de distância, tipo um triângulo aqui nesse plato. Primeira, colocamos aqui ó. Aqui, coloquei a garrafa aqui em baixo. Tá gotejando de 15 em 15 segundos. Pode pingando. Pingou agora. Não sei se deu pra você ver. Aí colocamos outra aqui ó. Estirca, coloquei a garrafa em baixo aqui desse mato. E estamos terminando de plantar o outro aqui ó. Terminar aqui e colocar a garrafa. E plantar o romã. Ficou plantar o romã no meio aqui ó. Plantar no meio aqui ó. Vai ficar no meio do grango. Aí fica fácil de aguardar também. Então é isso. E aí Abraão. Esse tinha um gotejador, mas tá pingando. Pingou agora ó. Tá demorando bem isso também. Parou? Só porque eu falei? Não, não. Vai pingar. Tá enchendo. Pingou agora. Viu? E eu corto. Sei não. Deu uns 10 segundos. Aí vão tampar ele aqui. E partir pros outros. Esse é o pé de barro. Eu tinha esquecido de jogar adubo nos outros. Eu joguei agora de uma vez. Joguei no pé de romã aqui ó. Aí coloquei ele no meio Abraão. Ali tá outro ó. Ali tá outro manga. E lá ó. Os outros eu vou plantar lá pra cima. Pra lá da caixa. Lá na frente. Bem pra frente. Espalhado. Tchau.